Duas semanas o estado do Mato Grosso sofre com a chacina de trabalhadores em uma área rural. Nove pessoas foram mortas. A Secretaria de Segurança Pública do estado afirmou que a violência foi provocada por gente encapuzada. A igreja manifestou profunda tristeza pela situação. Hoje nossa equipe se encontrou com o bispo da diocese de Jumina e conversou sobre o caso. O massacre aconteceu no centro-oeste do estado, no município de Colniza, a mil quilômetros de Cuiabá. As mortes envolvendo idosos e crianças teriam acontecido por causa de um conflito por terra. Algo comum na região, conforme a comissão pastoral da terra. O bispo de Jumina, no Mato Grosso, disse que a diocese já sabia das divergências por território, mas não escondeu a indignação pelo massacre. Que é um escândalo para o Brasil, para o mundo, mas um escândalo sobretudo para o estado do Mato Grosso, porque o que se percebe ali é a falta de efetivação, falta da presença do estado como responsável pelos seus cidadãos. A polícia civil ainda não prendeu nenhum dos envolvidos. A igreja afirma que não vai ficar de braços cruzados. Já temos uma reunião marcada para o dia 9, em Juína, com os prefeitos da região, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, também o INCRA, Intermate e outros órgãos. E que não seja apenas um momento paliativo, mas que demanda um estudo sério e enfrentar a problemática, querendo resolver essa situação a partir exatamente da questão fundiária.